Tem uma ótima notícia pra você que é fã de One Piece, lembra que eu trouxe um vídeo há um tempo atrás falando sobre esse jogo, um jogo maravilhoso, então, parece que o lançamento dele está muito próximo e eu quero atualizar vocês de tudo que eu descobri, eu tinha prometido esse vídeo há um tempo atrás, assim que eu tivesse mais informações sobre o jogo, eu traria esse vídeo, então, aqui está, e eu tenho certeza que você vai adorar. E aí, galera, Marquinhos aqui, sejam muito bem-vindos, espero que vocês estejam ótimos, esse é um vídeo de atualização sobre o jogo One Piece The Bloodline, que, na verdade, alteraram o nome, agora o nome é One Piece Fighting Path, eu vou deixar tudo aí na descrição do vídeo, o nome correto, caso você queira pesquisar. Essa é uma gameplay tirada do Bilibili, do seu último beta, o último beta dele aconteceu no mês passado, então, o beta foi até o dia 25 de março, e parece que nós teremos o lançamento desse jogo na Ásia, só que ficou um pouco confuso, eu vou atualizar vocês. Pessoal, então, tudo isso surgiu a partir desse print aqui, tá, então, eu estava pesquisando aí pelas internets da vida e encontrei uma comunidade BR já desse jogo, né, então, eu peguei esse print de lá, vou dar os créditos, vai estar tudo aí no comentário fixado ou na descrição do vídeo, Então, aproveita e segue a página lá do Facebook também, porque é muito importante, essa página é dedicada ao jogo. Então, tudo indica que nós teremos um beta agora dia 22 de abril, tá, então, eu vou fazer meu pré-registro, é um pouco complicado, por isso que eu ainda não trouxe vídeo sobre isso, parece que você tem que criar uma conta no TikTok chinês, TikTok, parece que ele está funcionando agora como se fosse um Facebook, Você consegue autenticar em alguns aplicativos, principalmente jogos chineses, pelo TikTok. Detesto TikTok, mas não vou ter muito o que fazer, né, vou ter que criar uma conta lá no TikTok chinês, então, eu vou fazer todo esse trâmite e depois eu trago o vídeo de pré-registro para vocês, como efetuar isso, tá bom? Então, parece que esse beta vai acontecer do dia 22, aqui ó, dia 22 de abril até dia 22 de maio, parece que nós teremos um mês aí de beta, eu vou fazer o meu máximo para participar. Bom, o que que não ficou muito claro? Se esse vai ser um beta, mais um beta fechado, no caso o quarto beta, e aí depois será o lançamento oficial, ou se isso será um acesso antecipado. Sabe aqueles jogos que quem fez o pré-registro e tudo mais consegue jogar antes, tal, aí depois quando é o lançamento oficial, a pessoa continua com aquela conta que ela criou? Ah não, mas, pô, aí não é justo, pô, a pessoa estava testando o jogo, né, e tudo mais, então ela tem esse privilégio de começar na frente de todos os demais? Então, eu não sei se será dessa forma, acredito eu que sim, né, então quem conseguiu a chave para jogar antes vai continuar jogando com aquela conta, né, acredito que não haverá mais um beta, mais um lançamento, eu acho que esse é o beta final e já o lançamento oficial, tá, então vai acontecer aí entre os dias 22 de abril e dia 22 de maio. Então, a partir desse print aqui. Pessoal, coisas muito relevantes que eu descobri sobre esse jogo aqui para atualizar vocês, tá? Tamanho do jogo, 1.5, tá, 1.5 gigabytes, né, pelo menos é isso que consta lá no TapTap. Outra coisa importante, será lançado para Android e iOS, ele não será um cross-plataforma, então esse jogo até o presente momento não será lançado também para Windows, consoles e tudo mais, vai ser só para celulares, né, Android e iOS. Esse beta que vai acontecer lá na Ásia, porque parece que vai ser um beta para a galera da Ásia, que a gente vai tentar fazer um esqueminha para jogar, ele será dia 22 de abril e dia 27 de maio para iOS. Aí eu fiquei um pouco confuso, será que são dois betas separados? Será um beta para a galera do Android e um beta para a galera do iOS? Depois eu vou tentar descobrir mais informações, tá tudo muito vago ainda, nós estamos tentando coletar informações nos fóruns, lá pelo TapTap mesmo, trocando ideia com a galera lá da China, que tá super engajada no jogo, né, fazendo perguntinhas no fórum, a galera às vezes responde. Então tá um pouquinho vago, né, essas informações, mas sempre que eu tenho alguma notícia eu trago aqui para vocês. Bom, coisa importante, tinha uma galera perguntando se o jogo seria só PvE, Marquinhos, é só PvE, né, a gente viu nos seus vídeos, basicamente é só matando uns bozinhos ali e tudo mais, como é o competitivo do jogo. Bom, trouxe um vídeo aqui para vocês do PvP do jogo e olha que loucura, é frenético, frenético. Então aqui são duas pessoas reais jogando, ó, e parece que é tipo uma arena mesmo, né, como se fosse um UFC. Você entra lá na arena e que mata primeiro o GG. Hum. Nessa gameplay nós podemos ver que não tem automático, é dedo mesmo, olha lá. É puro dedo, ou você tem dedo ou você leva a Saraivada. Entretanto tem aquele probleminha que é um jogo, é um... parece um MMORPG, né, então você vai evoluindo o seu personagem. Não é aquele PvP onde todos começam no mesmo nível, tipo como se fosse Street Fighter e é pura habilidade, não. Não é assim, você vai fazendo as melhorias no seu personagem e consequentemente, né, no PvP ele fica mais forte. É basicamente isso. Muito similar aos MMORPGs e acredito eu que esse jogo é considerado sim um MMORPG. Porque por mais que eu esteja mostrando aqui essa parte aqui da ação e tudo mais, ele tem um ambiente como se fosse um MMO. Aí vocês falam, pô Marquinhos, como assim, pô? Ficou muito confuso. Você não explica isso. Então, como eu havia dito pra vocês, ele é de certa forma um MMO, né, aqui é o layout do jogo, tá? Então você pode ver que ele funciona como se fosse um MMO. E em alguns momentos você tem aquelas lutas, aquelas fases. Ele tem um sistema de boss também e tem o PvP que é o grande ponto forte dele, tá? Então nós temos esses dois modelos, né, no mesmo jogo. Esse aqui que é a parte do MMO dele, é a parte que você vai fazer as missões e tudo mais, né, do jogo. E nós temos a parte, por exemplo, aqui do PvP que é frenético, é outro nível. Pessoal, o jogo é maravilhoso, o jogo é incrível. Eu estou extremamente hypado pra jogar ele. Entretanto, nós temos que ficar muito ligeiros em algo que é o sistema gacha do jogo, tá? Porque alguns desses jogos, eles são extremamente bem feitos. Você vê que tem um cuidado ali dos desenvolvedores, né, pra fazer uma coisa decente. Entretanto, tem aquela galera que banca o projeto, né, e a galera que quer ter retorno financeiro. E aí é onde a parada desanda, né, porque os caras começam a colocar aquele peitoinho agressivaço e desequilibra o jogo, né. Principalmente jogo assim, que tem PvP, que tem o competitivo. Então nós temos que ficar muito ligados a isso, né, como será o sistema de monetização do jogo. Eu, sinceramente, sou muito a favor da parada de mensalidade. Você paga uma mensalidade e aí você conquista tudo no jogo, muito similar ao que, se eu não me engano, é o WoW, né. Se eu não me engano, o WoW, ele tem esse sistema de monetização, do que esse sistema gacha. O sistema gacha, ele é terrível, né, porque sempre eles estão lançando uma parada muito boa e você vai ter que investir muita grana pra conseguir aquele item que vai fazer uma diferença absurda, por exemplo, no PvP. Então eu fico muito ligeiro com tudo isso e vocês saibam que a comunidade tem força. A comunidade tem força. A partir do momento que, caso eles coloquem um sistema muito predatório de gacha, é possível sim que a gente consiga reverter isso, né, se juntando e dando os feedbacks, né, olha meu, o sistema de gacha não vai rolar aqui no Brasil e tudo mais, porque essas empresas, elas precisam entender o momento que nós vivemos, né, e que a nossa moeda, obviamente, é desvalorizada. Não dá pra você lançar um jogo no Brasil, né, com os valores em dólar, né, nós ganhamos em real, não ganhamos em dólar, né. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou tentar fazer esse pré-registro com o TikTok chinês, caso eu consiga, eu trago um vídeo bonitinho pra vocês. Pessoal, fala sério, o jogo tá maravilhoso, não tá? Agora eu quero saber a sua opinião. Aproveite, deixa aí nos comentários o que você tem achado desse jogo. Você acha que esse jogo tem potencial ou você acha que é mais um jogo genérico aí de anime? Conta aí a sua opinião, eu quero saber. Galera, se você gostou desse vídeo, é muito importante você ajudar o canal. Você pode ajudar deixando o seu like, isso ajuda no engajamento do meu vídeo, isso me ajuda demais, vocês não fazem ideia. O like, às vezes, é uma parada meio, ah, não faz diferença pra mim, mas pra nós faz uma diferença incrível, tá bom? E você também pode ajudar com a sua inscrição. Se você ainda não é inscrito no canal, se deu a oportunidade de conhecer o conteúdo aqui. Tenho certeza que você vai gostar, se você quer saber de todas as novidades que estão acontecendo aí no mundo mobile, aproveite com a sua inscrição, é muito importante, tá bom? Gente, vou ficando por aqui, aquele abraço, fique em casa se possível, tamo junto. Até a próxima e foi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho